Olá, muito boa noite, tá no ar o TVE Esportes, o nosso encontro de todas as segundas-feiras. E vamos ter overdose de granal nas próximas semanas, hein? Serão três na sequência. No primeiro clássico do ano, ontem, no Berahil, o Grêmio se saiu melhor e garantiu a vitória ainda no primeiro tempo. E com os outros resultados da última rodada da primeira fase do Gauchão, deu granal também nas quartas de final. No domingo, na arena, a dupla começa a decidir uma vaga nas semifinais do campeonato. A grande decisão será na outra quarta, no Berahil. Mas além do clássico, teremos também bons embates dos clubes do interior. E para falar dessa fase quentíssima do Gauchão, estão conosco aqui convidados muito especiais. Representando o lado azul, feliz da vida com a vitória, está o Zélio Oxman, conselheiro do Grêmio, conhecido também como Zé Linho, né? Zé Linho, muito obrigada pela presença. Prazer é meu, acho que a satisfação é estar aqui com vocês do que exatamente o resultado do Grêmio. Não, aquele é passageiro. O importante é estar aqui presente com vocês. Até porque tem mais dois, né? Estou ao lado, ao lado, um vermelho dos bons aqui, excelentes. O Otávio Rocha, meu particular amigo de muito tempo. E o Zequinha, que eu acho que estava lá no Celso ontem, não estava lá. Torci muito para ti quando juventude, mas não deu certo. Obrigada pela presença, Zé Linho. Representando, então, o lado vermelho, nós estamos recebendo o vice-presidente de marketing e mídia do Inter, Otávio Rojas. Rojas, obrigada pela presença. Boa noite, Cris. Boa noite, telespectadores. O Zé Linho já entrou antes, né? É uma satisfação estar ao lado de um gremista que eu respeito muito, muito o meu amigo. E de tempos de um grande colégio em Porto Alegre, que era o IPA. Onde esse cidadão aqui, sabe muito de futebol, foi meu treinador. Mas olha, que bacana. É mesmo? Mas agora tem um talento. Mas agora tem um talento na vice-presidência de marketing. E fechando o nosso time nesse primeiro bloco, que depois a gente vai ter uma troca técnica, representando, então, os demais times do Galchão, que também conquistaram a classificação, está aqui conosco o atacante do São José, Rafael Porceles. Porceles, obrigada pela presença. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. E lembrando sempre que você aí, do outro lado da telinha, também é o nosso convidado para participar aqui do TVE Esportes. Acesse as nossas redes sociais, tem o Facebook da TVE, também o Twitter, ou manda, então, a tua mensagem pelo nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui na telinha para vocês. Vamos começar, então, porque o Grêmio, quase eliminado precocemente da disputa, estava correndo risco, inclusive, de rebaixamento, encarou, até então, líder da competição e tomou conta do jogo. Em pleno território vermelho, o Tricolor dominou o primeiro tempo, garantiu o score e, na etapa final, suportou o ímpeto colorado. Vamos dar uma olhada, então, como é que foi esse jogo? Olho na tela. O primeiro gol do Grenal aconteceu aos 24 minutos do primeiro tempo. Depois do cruzamento de Cortes, Luan faz 1x0 o Grêmio. Pouco depois, aos 28, Everton é derrubado por Cuesta, dentro da área. Luan cobra e marca 2x0 o Grêmio. No segundo tempo, o Inter descontou logo no início. Aos três minutos, D'Alessandro bate escanteio e Rodrigo Dourado, de cabeça, marca o gol colorado. A bola ainda desvia em Cortes antes de entrar. Final no Beira-Rio. Inter 1, Grêmio 2. Pois é, meninos, foi um Granal bem movimentado, né? Eu vou começar com o Zé Linha, então, tenha preferência, digamos assim, já que o Grêmio foi o vencedor nesse primeiro Granal, porque a gente tem mais dois aí pela frente, né, Zé Linha? Eu achei que ia sofrer menos do que sofri, sinceramente. Depois daquele primeiro tempo esplendoroso do Grêmio, respeitando sempre o Otávio que está aqui ao meu lado, não há ironia nenhuma no que eu vou dizer, porque ele testemunha ocular que também estava presente. Achei que o domínio é absoluto do Grêmio naquele primeiro tempo, que nada reverteria aquele quadro. Poderia ser um pouco mais defensivo, quem sabe, o Grêmio satisfeito com o resultado, então ela estava para evitar uma goleada maior. E, realmente, se o César falesse do futebol, estava todo mundo feliz. Se tivesse acontecido aquele terceiro gol e foi perdido, a coisa seria diferente. Mas me surpreendeu, sinceramente, e isso o Otávio vai confirmar, foram dois tempos absolutamente distintos. O primeiro tempo absolutamente dominado pelo Grêmio internacional, sem saber o que estava fazendo em campo, perdido, errando o passe, nervoso, ansioso, parecia que estava jogando contra o Real Madrid, e era simplesmente o Grêmio. E a virada com aquele gol aos três minutos fez com que mudasse o quarto radicalmente. E eu estava no meio da torcida do Internacional, passei uns momentos muito difíceis. Estava na torcida mista ou estava na torcida do Inter mesmo? Não, estava na torcida do Internacional mesmo. É mesmo, e te trataram bem. Mas eu parecia um morto. Eu não dava uma palavra. O Grêmio fez um golo, eu me belisquei. Será verdade? Fez o segundo e foi agora, vamos embora, o que é que eu falo? E eu quieto. Aí, segundo tempo, domínio absurdo internacional, eu tinha que reclamar para alguém, não tinha para quem falar nem falando mal do Grêmio, nem bem, nem nada, eu estou quieto. Aí um senhor que estava do meu lado, disse assim, Zé Linho, eu sei quem tu é. Digo, então, eu estou nas tuas mãos. Se tu disser que eu sou o Zé Linho do Grêmio, que não sei o que, eles vão me matar aqui, tu vai tomar conta da minha família. E ele ficou quieto, eu fiquei quieto, deu tudo bem. Mas foram realmente dois tempos absolutamente distintos. Domínio absoluto internacional, inverteu o quadro, assim, de maneira impressionante, se é mais imaginável. Ninguém imaginava que podia ser um jogo mais trancado, trancado esse ano, mas não, com aquele domínio absoluto do Inter natal, eu não esperava, sinceramente. Pois é. Mas valeu pelo resultado. Embora o Grêmio tenha sido o vencedor, né, tem um lado bom, se é que a gente pode dizer assim, da derrota para o Inter, porque ficou muito claro no intervalo a leitura de jogo que tem o Odair, né, Rojas, e o poder de superação, porque embora o Inter não tenha conseguido o empate, o Inter foi completamente diferente em relação ao primeiro tempo. Pelo menos esse poder de reação já é um fator de ânimo para esses próximos granais. Não tem dúvida, foram dois tempos bem distintos, mas uma coisa tem que ficar bem clara. O Grêmio já é um time que vem jogando junto há dois anos, talvez mais um pouco com o Renato. O Internacional, 2018, é um time em formação. O próprio Darius Sandro, nosso capitão, já disse, nos meios de comunicação internacional, é um time preparado para ser campeão hoje. É um time que está mudando, nós estamos assim com... O número de estreias em Grenal ontem foi muito grande no Internacional. E, felizmente, para nós, o segundo tempo foi um tempo de recuperação, quase chegou ao empate, mas existe uma diferença de um time que sabe tocar bola, como o Grêmio sabe tocar hoje, já vem numa constante. É um time que, numa sequência de êxitos, depois de 15 anos sem títulos, o Grêmio em 13, 14 meses, tem três títulos. Então, isso também dá uma motivação ao jogador de mais tranquilidade. O Internacional é isso, é um time que está se formando e acha que ainda vai dar muitos resultados positivos, mas tem que ter um pouco de tempo. Mas esse tempo tem que ser rápido. Nós temos agora, numa sequência, três decisões. É verdade. Tem quarta-feira na Copa do Brasil. Nós temos quarta-feira na Copa do Brasil, domingo na Arena, e na outra quarta-feira no Beira-Rio. E o plantel tem gente com lesões, isso é um problema. O Daíra vai ter que resolver, mas acho que nós vamos ter que superar. E o fato de o Inter fazer a grande decisão, embora seja a quarta-feira de final, mas vai ser, sem dúvida nenhuma, uma decisão no Beira-Rio, é uma vantagem? Ah, eu creio que sempre é uma vantagem a parte decisiva. Se bem que nós estamos tão perto um do outro, o Grêmio Internacional, o Transnacional já teve êxitos na Arena, como teve êxitos no Olímpico, o Zeríndio que passou dificuldade no jogo, mandou já ser uma coisa semelhante no Olímpico, meio na torcida do Grêmio, até que alguém descobriu que eu não era bem um torcedor grêmista, né? Mas a gente fica quieto, né? A gente fica quieto e aguentou. Mas assim, eu acho que o Internacional tem tudo para poder ainda fazer essa recuperação. A amostra do segundo tempo, Cris, foi muito legal, foi muito positiva. Sem dúvida. Porcelis, tu fostes criado no Inter, né? Fizesse a categoria de base do Inter, então conhece bem o clube. Obviamente, ontem tu estava em campo, no horário do Granal, mas depois tu conseguiste ver alguma coisa, um contacto, pelo menos os gols. Como é que tu acompanhou esse Granal? É, realmente, nós estávamos jogando bem na hora e eu acompanhei depois os gols, né? Até no ônibus a gente assistiu, porque é o clássico aqui do Sul e a gente ficou curioso, né? Então, vimos ali, como foi dito, o primeiro tempo mesmo bem jogado pelo Grêmio. E na segunda etapa, o que se destacou mesmo, acho que foi as mexidas do que o Odair fez e encaixou a equipe e que conseguiu surpreender mais o Grêmio. O Grêmio, por ter começado depois a preparação também, eu acho que pode ter ido um pouco abaixo. e o Inter mais preparado, talvez fisicamente, para a pré-temporada mais longa, eu acho que deu esse ânimo para os próximos jogos. Ninguém sabe o que vai acontecer, porque o segundo jogo vai ser no Beira-Rio e certamente esse primeiro tempo do Grêmio não vai se repetir. Pois é, eu também acho difícil que aconteça um tempo de tamanha supremacia, como a gente viu ontem, até porque o Inter agora vem se reforçando, daqui a pouco a gente vai falar dos três últimos reforços do Internacional e o Odair, sem dúvida nenhuma, vai ter, não é muito tempo, mas vai trabalhar bastante esse time aí para conseguir equilibrar as forças nos próximos Grenais. Mas para o São José, eu imagino que o fato de ter um Grenal nas quartas de final é bom, né? Como é que vocês receberam lá esse confronto já nas quartas? Teve algum tipo de comemoração por parte de vocês? Na verdade, o nosso segundo gol saiu, se eu não me engano, aos 45 do segundo tempo, que foi o que levou para as quartas de final ao Grenal, né? Se eu não me engano, nós estaríamos enfrentando o Inter nas quartas de final e já seria uma batalha bem difícil para nós e acabamos mudando de adversário com esse gol aos 45 do segundo tempo. Então, já tendo um Grenal do outro lado, que a gente já sabe qual o lado que está, né? Do mata-mata, eu acho que pela nossa equipe o São José fica um pouco mais aliviado porque tu evita pegar um time grande de tradição como o Inter logo de cara nas quartas de final, que é um pouquinho mais difícil, né? E apesar, a gente vai falar daqui a pouco também como é que ficou a classificação, os que caíram, os que não se classificaram, mas o fato do Novo Hamburgo ter sido campeão no ano passado, eu imagino que também dá um ânimo para os times. A gente fala times do interior, mas a gente sabe que São José é aqui da capital, né? Mas a gente fala porque é uma maneira de mais ou menos definir ou tirar, dizer e falar dos outros times sem ser a dupla Grenal, né? O fato do Novo Hamburgo ter conseguido esse feito, né, histórico, anima também os outros clubes de que é possível, sim, ganhar da dupla Grenal? Ah, com certeza, porque tu entrando num campeonato desse, tu sabe quem são os favoritos, né? Que a dupla Grenal certamente vai chegar na final, no caso agora desse ano, um deles, né? Porque já vão se enfrentar nas quartas de finais. Então, tu tendo o ano passado já o Novo Hamburgo que fez uma bela campanha e foi, na minha opinião, foi merecedor mesmo do título, porque fez uma bela campanha, isso anima um pouco e até agora nós jogadores comentando que o fato do Novo Hamburgo ter se salvado também é uma coisa boa, né? Porque não fica muito bem, né? Um clube ser campeão no ano e depois cair, até por ser um clube que tem tradição, é um clube querido por todos e no meio dos jogadores a gente comenta que é um clube bom de se jogar, que se cumpre, paga em dia. Então, esse tipo de clube com torcida e coisa, a gente torce sempre que esteja na primeira divisão porque é bom pro futebol gaúcho. É verdade, sem dúvida nenhuma. E apesar do Grêmio ter ganhado o jogo aqui no TVA Esportes, o torcedor do Inter também vai ganhar, porque o primeiro sócio colorado, ó, presta atenção, primeiro sócio colorado, tem que ser sócio, tem que estar com a mensalidade em dia, tem que ligar aí pro telefone 3230-1562. E aí vai ganhar um presente, eu vou pegar o presente aqui pra vocês verem porque olha que presente bonito que o Otávio Rojas trouxe pra nós. Vou pegar aqui pra vocês verem, pra vocês ficarem, ó, bem felizes os colorados e ligarem pra cá. é uma camisa oficial do Inter, deixa eu levantar aqui pra facilitar a vida, é uma camisa oficial do Inter, aqui, e é do Cláudio Vink, gente, olha aqui, camisa oficial de jogador, então, relembrando, o primeiro sócio do Inter que ligar aqui pra TVA no 3230-1562, vai ganhar esse presente oferecido pela direção do Internacional a camisa oficial. E aí depois a gente vai explicar direitinho como é que esse torcedor, esse sócio vai buscar, porque ele vai apresentar o número da sua matrícula de sócio e aí vai retirar amanhã às quatro da tarde lá no CAS, na Central de Atendimento ao Sócio no Beira Rio. Então liga aí o primeiro, será que já tem alguém? Em seguida eu conto pra vocês quem é que vai ganhar esse presentaço. Eu quero saber do Zé Linho, a gente estava falando... Eu vou te interromper um pouco. Pois não. Tá um a zero por Otávio. Porque eu não lembrei de trazer nada exatamente, sabe? Mas vou fazer um negócio. Eu vou prometer também pro sócio do Grêmio em dia, etc, etc, que ele também vai ganhar uma camiseta do Grêmio. Não, eu falei pra torcedor, tem que ser sócio. Não, não basta ser... Tem que ser sócio do Grêmio. Posso anunciar isso então, Zé Linho? Vou copiar o projeto do Otávio, mas não preciso pensar. As boas ideias a gente tem que copiar, né? Então eu prometo que vou dar. Se o Grêmio negar, eu vou lá e roubo uma camisa do Grêmio. Não tem problema. Ah, eu tenho certeza que o Beto Carvalho, o pessoal do marketing, vai nos acompanhar então. Então tá aí, ó, a promessa feita aqui no ar pelo Zé Linho Oxman. Tá valendo então, torcedor grêmista, o primeiro sócio que ligar aqui pra TVE, o mesmo número que eu falei anteriormente. Se o meu diretor puder voltar ali o nosso TP, nós vamos passar pra vocês. Liga o primeiro sócio do Grêmio, tem que estar também com a mensalidade em dia, e vai ganhar então uma camisa do Grêmio. E aí a gente vai fazer esse contato então pra combinar como é que vai ser essa entrega, se a pessoa vai receber aqui na TVE ou se daqui a pouco vai retirar lá no Grêmio. Deixa eu passar o número de novo então, 3230-1562. Primeiro do Inter, primeiro do Grêmio. Cada um leva uma camisa oficial do seu clube. Que presentaço, hein? Muito obrigada, meninos. Quase que repetiu o inverso do Grenal de ontem. Ele largou na frente melhor, mas eu consegui empatar no final. Não tem problema. Muito bom. Mas a gente estava falando do Novo Hamburgo com o Porceles, porque o Novo Hamburgo correu aí sérios riscos de ser rebaixado. É o atual campeão, ainda é o campeão do Gauchão. Vocês acham que o fato do Brasil de Pelotas ter feito uma primeira fase também muito consistente, com boas atuações, dá pra dizer que pelo menos os times do interior é um dos favoritos aí nessa fase de mata-mata, Rojas. Olha, eu acho que o Brasil é um time assim que mudou muito a partir da entrada do Clemer como treinador, mudou até a sistemática, talvez o Porcelio pode também até opinar, mudou a sistemática de jogo, a forma de atuar e uma coisa assim que o Brasil é em campo que é a sua torcida, uma garra intensa, está muito bem dirigido também na parte da assistência da direção, o marketing, o Edu Pesce, que é um cara sensacional que está lá fazendo um grande trabalho e eu acho que é um resultado desse somatório, eu acho que é muito merecido essa classificação que chegou ao Brasil e é seguramente o time que vai incomodar muito ainda. Sem dúvida. E na Série B ele vai muito bem agora em 2018, tenho a certeza disso. Pois é, a gente inaugurou aqui, inaugurou, posso dizer assim, no programa passado, que foi nosso primeiro dessa temporada do TVA Esportes, a classificação dos times do Gauchão pelas nossas camisas, a gente recebeu camisas de todos os clubes do Gauchão aqui na TVA, então vou mostrar para vocês, porque está aqui na ordem, como é que ficou a classificação do Gauchão após essa última rodada. O Brasil de Pelotas é o primeiro colocado, é ali a nossa primeira camisa, porque terminou na primeira colocação com 21 pontos. Com um ponto a menos ficou o Caxias em segundo lugar. Em terceiro veio o Inter com 18 pontos. Aí, São José e Veranópolis conquistaram 17 pontos, mas pelos critérios a equipe da Capital ficou na quarta colocação e a da Serra na quinta. Em sexto ficou o Grêmio com 16. O Avenida terminou em sétimo com 15 pontos e com 14 o São Luís de Ijuí garantiu a última vaga às quartas de final da competição. Então, agora, eu vou ter que tirar aqui do nosso cenário as camisas daqueles clubes que não se classificaram e também os dois clubes que jogarão a Segundona no ano que vem. É com dor no coração por esses clubes, mas a gente vai tirar aqui, então, do São Paulo. Nós vamos guardar com carinho essa camisa. Vamos tirar também aqui do Cruzeirinho, porque esses dois jogarão a Segundona no ano que vem. E aí tem ainda o Novo Hamburgo que escapou. Então, ano que vem ele volta aqui para o nosso cenário. vai disputar a primeira divisão no Gauchão em 2019 e o Juventude também que escapou no finzinho. Vamos guardar aqui também com carinho do Juventude. E agora a gente fica então no cenário com os clubes classificados para as quartas de final do Gauchão. Mais um pouquinho e eu ia ficar com a lanterna lá de novo. Aquela camisa do Grêmio nós podemos sortear aqui, o Zé Linho já está na outra e aquela. essas tem donos, inclusive eu vou contar um bastidor para vocês então sobre essas camisas. Vocês sabem de quem é essa camisa do São José que está ali? Vocês imaginam de quem possa ser? Não pode ser do Porceles. Será que é? De pergunta difícil, né? Será que é? É do Porceles e ele cedeu a camisa dele porque eu admito que foi aquela coisa meio correria normal de TV, né? E volta o programa o TV Esportes ele teve de férias em janeiro e fevereiro aí voltou na semana passada no dia 5 de março e aí a gente pediu para os clubes nos mandem as camisas que a gente quer dar esse destaque aqui no cenário para os clubes do Gauchão e aí o Porceles gentilmente cedeu a camisa dele de jogo. No programa de hoje ele vai levar embora depois. Ele cedeu na segunda passada e aí eu perguntei para ele, Porceles, se você quiser fazer a troca, fazemos no ar, não tem problema nenhum mas pode ficar, né Porceles? Até porque deu sorte, né? Se for por eliminação assim, espero que fique até o final mesmo, né? Não precisa tirar dali. Muito obrigada por gentilmente ter mandado para nós a camisa todos os 12 clubes mandaram a gente vai guardar esses que não se classificaram e os que foram rebaixados com carinho e no ano que vem sem dúvida nenhuma vamos mostrar de novo aí também dos clubes que vão subir da segundona vamos ver então agora como é que ficaram os confrontos das quartas de final vamos lá porque já tem a tabela definida no sábado Avenida e Caxias fazem o primeiro duelo às 6 da tarde no estádio dos Eucaliptos no domingo os outros 3 jogos Grenal às 4 da tarde na Arena São Luís e Brasil de Pelotas às 7 e meia no 19 de outubro e Veranópolis e São José também às 7 e meia no estádio Antônio da Vifarina os jogos da volta também já estão definidos Caxias e Avenida jogam na terça-feira no dia 20 às 9 e meia da noite na quarta dia 21 tem o segundo Grenal às 9 e 45 no Beira Rio e na quinta jogam Brasil de Pelotas e São Luís às 7 da noite e também o São José e Veranópolis também às 7 horas da noite que bom imagino que vocês comemorem também assim como o Inter o fato de que a decisão das quartas de final é em casa né Borselles com certeza para nós ali do São José e o fato também de ter a grama sintética né que são poucas as equipes que conseguem jogar ali nós temos essa digamos assim facilidade né porque treinamos todos os dias ali a gente sabe da dificuldade que é para as outras equipes sem treinar chegar ali num campo diferente e conseguir jogar então é um fator local que é positivo para nós e o segundo jogo em casa é muito muito aumenta muito a nossa chance de ter êxito no mata-mata sem dúvida Zé Linho a gente sempre fala quem é o favorito para o Grenal e aí tem gente que fica em cima do muro tem gente que fala de acordo com o atual momento de cada clube o fato do que o Rojas comentou que o Grêmio já é um time né que vem jogando é o mesmo treinador é o Renato mudaram algumas peças mas a base do Grêmio ela segue a mesma isso é uma vantagem realmente do Grêmio para essa disputa das quartas de final ou tu acredita que não que em clássico tudo se equipara não eu acho que normalmente pela hora a equipe que está mais tempo junto que está mais entrosado leva um leve favorecimento por ter jogado juntos está mais entrosado tem uma leitura diferente do jogo mas que vai influenciar assim radicalmente eu sinceramente acho que não as outras equipes tem câncer tem experiência sabe que se jogar no campo do adversário não muda muito o Otávio já falou sobre isso então eu não eu não vejo assim uma vantagem gritante agora ficou melhor não vejo sinceramente acho que tem uma leve vantagem por estar entrosado mas não assim que faça favorecer radicalmente não acho que não e eu estou mais feliz por ter ficado entre os quatro do que exatamente preocupado se eu sou o primeiro segundo terceiro ou quarto porque eu achei que não ia entrar então levei um choque levei um choque o Grêmio acho que fez uma leitura equivocada no início do campeonato enfim isso já passou mas claro já passou realmente o Grêmio está classificado mas por curiosidade até qual seria a solução do Grêmio porque o Grêmio tinha que dar férias para os seus jogadores de 30 dias então os jogadores não podiam voltar a tempo de começar a disputa do Gauchão como é que tu avalia como é que poderia ter sido feito diferente talvez ter treinado mais o time eu sinceramente não gostaria mais de me incomodar dentro do Grêmio mas eu vou dizer alguma coisa nem eu quero que tu te incomode Zé Linha só quero saber a tua opinião eu sempre imaginei que a leitura foi um pouco equivocada claro que tu não pode disponibilizar o grupo número 1 porque realmente terminou o campeonato um pouco mais atrasado tinha outras disputas mais importantes mas eu achei que o misto quente seria mais interessante e achei sinceramente vou dizer mesmo que eu estou pensando de que o Renato tinha a obrigação de ficar do lado desse menino que treinava o Júnior do Leite é diferente o Otávio tem essa experiência que já tive ali nas categorias de base é diferente se tu jogar treinar guri pra jogar contra guri treinar guri pra jogar contra homem velho desculpa a expressão todas as equipes do interior e outros que disputaram essa fase do campeonato de hoje todos não são super cá mas são experientes e um menino desse não tem experiência suficiente pra poder se defrontar com o talento da malandragem de um homem mais experiente e acho que o Renato podia encostar no treinador orientar ficar do lado dando força e apoio pra ele e por isso teve aqueles resultados inesperados o Grêmio tomou sei lá quantos gols uma infinidade de gols aos 45 46 47 e na minha opinião time da categoria do internacional do Grêmio e outros grandes tem menos preso do Zeke nem de ninguém pô aos 40 minutos 1 a 0 48 terminou o jogo aí é o anti-jogo eu tive um cara que eu morei no interior que treinava uma equipe que eu me meti lá perguntei qual é o que não tem vermelho então sou esse aí e o cara sabe como é que era a técnica disso depois dos 40 minutos barro pra cima desculpa a expressão porque enquanto ela estiver no ar não tem perigo de gols futebol feio bonito terminou o jogo não pode tomar um golo aos 45 é a questão da experiência na minha opinião não é uma leitura bem interessante eu acho que poderia ser menos sofrida essa classificação perfeito é porque o time de transição acabou conquistando um ponto só e aí realmente complicou a tarefa do Grêmio vou imaginar que o Grêmio ia sofrer até pegando o gancho dessa questão da experiência Rojas o fato do Inter agora ter uma decisão também na quarta-feira embora tenha vantagem ganhando-se a Norte aqui no Beira Rio por 2 a 0 pode perder por até um gol de diferença mas já está se especulando aí a possibilidade do Odair enfim dar uma uma poupada em alguns jogadores colocar talvez um time misto não um time reserva completamente porque vale a classificação mas um time misto e aí daqui a pouco até com alguns garotos o fato do Inter ter uma decisão na quarta e aí depois os dois grenais é uma desvantagem digamos assim em comparação ao Grêmio que vai ter a semana livre para os treinamentos sem dúvida é uma desvantagem até porque o Grenal os dois grenais não vou concordar com o Zé eu acho que o Grêmio é o favorito até pela questão da experiência que esse time tem adquiriu de competições e de estarem jogando a maioria juntos e com o mesmo segmento de treinador então o Internacional vai ter que se superar e superar para três como eu disse são três decisões quanto o Cianorte os dois grenais e que time vai jogar porque nós temos defecções nós temos os dois avantes estão estão machucados então fica numa situação difícil até para escolher então é uma situação que o Adair vai ter que ter muita calma pensar muito bem sobre isso porque é fundamental passar porque a Copa do Brasil é um campeonato fundamental para o Internacional e adiante é um campeonato extremamente vantajoso financeiramente e quanto mais fases tu vai passando vai ter uma vantagem financeira e no campeonato gaúcho nós estamos até eu me lembro que o presidente do Grêmio disse uma coisa muito interessante seria o ideal não ter esses dois grenais agora não ter esse cruzamento agora porque deixar para uma decisão talvez maior a coincidência de resultados fez isso e apressou e a situação é uma situação complicada porque o Inter tem que tentar também mostrar a sua capacidade de reação e acho que vai conseguir mas é uma tarefa bastante complicada e difícil mas vamos esperar a superação dos jogadores para fazer no jogo aquele segundo tempo que aconteceu no Grenal que o primeiro tempo realmente foi muito complicado foi difícil é praticamente para esquecer a boa notícia para os colorados é que o Inter anunciou aí nos últimos dias três contratações o lateral direito Fabiano que estava no Palmeiras o volante Richelli do esporte aquela novela longa e aí tem a questão de quais jogadores serão envolvidos nessa negociação talvez o Hernando talvez o Seiras ainda está se definindo isso e tem também o outro que foi anunciado inclusive apresentado hoje o atacante Rossi que estava na China então o Inter está se reforçando pode ser inclusive que que sejam inscritos aí para essa próxima fase então também tem algumas boas notícias nesse lado de reforços o Inter se reforçando ainda para essa temporada além da informação está chegando mais jogadores então isso esse é o grande do Internacional a remontagem de um time que começou em janeiro nós estamos na metade de março ainda está chegando atletas então o brasileiro talvez seja o momento que o time vai desandar realmente no sentido de fazer uma atuações que sejam normais um time a nível do Internacional Perfeito Rojas eu já vou me despedir de ti porque eu sei que tu tem um outro compromisso lá no Internacional inclusive com uma colega nossa que vai estar lá dando uma palestra vai estar lá conversando quero te parabenizar também pela campanha que o Inter fez ontem no Granal muito bonita de que lugar de mulher é também no estádio na verdade lugar de mulher é onde ela quiser a gente teve alguns fatos bem lamentáveis ontem no Granal envolvendo aí repórteres colegas a Renatinha de Medeiros da Gaúcha também a Kelly Matos da Gaúcha nossa solidariedade também a elas um beijo para as gurias porque sem dúvida nenhuma eu já estou há quase 20 anos jornalista esportivo e apesar de todas as dificuldades a gente ouvir às vezes muitas barbaridades a gente não desiste isso aí o Internacional também botou uma nota oficial em relação a esse fato que a gente lamenta lamenta que torcedores ainda venham para o estádio com esse espírito que é extremamente desagradável ruim ruim para todo o futebol do Rio Grande do Sul o Internacional e o Grêmio são adversários sim mas é dentro do campo fora do gramado eu me lembro quando eu entrei há anos atrás a primeira coisa que eu fiz foi visitar na época o vice-de-mar que chamava-se Duda Creve que está agora no futebol acho que nós temos que fazer as coisas juntos muito torcedor não gosta de ouvir isso porque nós temos no Rio Grande do Sul uma polaridade que não existe no Brasil talvez no mundo então alguém que invista no Grêmio não vai deixar de investir no Internacional então nós temos que estar juntos para conseguir mais coisas para atingir o ponto que tem essa cidade que tem dois campeões mundiais e a força que tem esses dois clubes unidos fora do campo é muito maior não faz sentido cada um puxar para um lado não faz sentido os dois valem muito mais juntos do que separados infelizmente são alguns que acabam denegrindo a imagem de uma torcida inteira mas a gente torce para que esses episódios lamentáveis que ocorreram ontem não se repitam nos próximos grenais e em nenhum jogo mais Róias, muito obrigada pela presença nós vamos fazer uma troca técnica aqui no intervalo eu não vou anunciar vou deixar vocês na curiosidade mas eu garanto que tem convidado especial também no segundo bloco então a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais TVA Esportes o debate TVA está de volta de terça a sexta vamos falar sobre assuntos que interferem diretamente no seu dia a dia com quem realmente entende do assunto não esquece às sete e meia da noite a gente se encontra aqui na TVA eu espero vocês lembre-se lavar a calçada com a mangueira gasta 280 litros de água em 15 minutos não desperdice use apenas a vassoura e a pá de lixo fique de olho faltam seis dias para o Fórum Mundial da Água só um jornal que traz cultura no nome pode ir além da notícia Jornal da Cultura de segunda a sexta 9h15 da noite aqui na TVA mudanças na educação para o Brasil avançar o programa residência pedagógica vai apoiar a formação de professores o novo ensino médio dá mais autonomia aos estudantes o novo FIES tem modalidade de financiamento a juros zero o ensino em tempo integral ganhou 500 mil novas vagas e a base nacional comum curricular foi homologada são muitas mudanças uma nova educação novas oportunidades para todos ministério da educação governo federal ordem e progresso você já se sentiu prejudicado ao comprar algo e não soube como reivindicar os seus direitos esta pergunta é extraordinária porque inúmeras pessoas vivenciam essas situações consumidor em pauta agora das 6h30 da tarde às 7h da noite de segunda a sexta-feira aqui na TVE nós tratamos de direito do consumidor direito do trabalho direito de família e direito previdenciário mande a sua pergunta nós estamos aqui para respondê-la e para defender o seu direito estamos de volta com o TVE Esportes e agora a gente fez uma troca técnica aqui porque o Otávio Rojas tinha um outro compromisso então para falar de arbitragem do Grenal está conosco o ex-árbitro Fabrício Neves Correia Fabrício, boa noite muito obrigada pela presença boa noite Cris sempre bom retornar aqui a nossa TVE é verdade e seguem também conosco o conselheiro do Grêmio Zélio Oxman e também o atacante do São José o Rafael Porcéres lembrando sempre que você também é o nosso convidado a participar do TVE Esportes acessa as nossas redes sociais Facebook e Twitter ou manda então a tua mensagem pelo nosso WhatsApp que o número está aparecendo aqui na telinha tem várias mensagens em seguida tem inclusive abraço especial para o Porcéres em seguida já vou repassar aqui para os nossos convidados mas eu quero abrir esse segundo bloco falando de arbitragem porque a gente teve alguns lanços polêmicos como sempre tem em Granal né Fabrício tivemos inclusive um lance curioso que foi a lesão do Jean-Pierre que teve que ser substituído no geral como é que tu viu a arbitragem do Jean no Granal de ontem Fabrício? Olha ontem eu fiz o jogo pela Rádio Guaíba e o que a gente viu no Granal o Granal começou quente já no sorteio exatamente bem lembrado então foi aquela questão ali entre o capitão Maicon e o capitão do Alessandro alguma alguma conversa alguma coisa que não soube ali o Jean-Pierre junto com a sua equipe já tiveram de alguma forma fazer uma intervenção e ali já começou o jogo mas o bom é que aquela primeira discussão não foi para dentro de campo a gente teve um Granal leal a gente teve um Granal de jogadas firmes mas sempre com o espírito da regra bem presente tanto para a Grêmio como para a Internacional depois a gente teve ali o pênalti bem marcado que o Jean estava muito em cima do lance e aí o jogo foi muito intenso e ele teve que se utilizar bem das ferramentas tanto físicas como emocionais e mentais ele teve o controle do jogo todo o tempo na sua parte disciplinária e técnica no jogo mas a gente viu que o segundo tempo começou a ter muito contra-ataque do Inter e aquilo ali exige muito do árbitro e o Jean-Pierre na sexta-feira já tinha feito o teste físico para a CBF aqui em Canoas então a vida de árbitro é muito difícil a questão física a questão mental as exigências são muitos deveres e poucos direitos que o árbitro tem no Brasil e o Jean sentiu e a gente pôde ver pelas câmeras ali que a lesão foi bem feia na sua panturrilha mas que bom que naqueles seis, sete minutinhos a equipe conseguiu entrar na mente do Jonathan Pinheiro que é um árbitro jovem ele que estava na função de quarto árbitro ontem e ele entrou com a faca nos dentes ele entrou muito a fim de acertar tudo e conseguiu não passou nada pela arbitragem falando de toda a equipe depois a gente teve também aquele lance ali da expulsão do Odair Helman mas poucas pessoas sabem que a expulsão foi gerada em função da expulsão do preparador físico Cristiano Nunes é uma questão de regulamento isso aí o regulamento informa quando um membro da comissão técnica é expulso por o treinador ser o comandante dessa comissão técnica ele também sai junto com o seu colégio pois é e aí até teve se é que a gente pode dizer alguma polêmica porque eu acho que em termos de lances foi tranquilo não tem uma grande polêmica o pênalti a favor do Grêmio acho que a grande maioria das pessoas concordam que foi bem marcado até os colorados mas em termos de polêmica se é que a gente pode dizer ficou um pouquinho da polêmica do fato de que o Renato também teria invadido o campo e não foi expulso errou daí no caso a vitragem é de repente passou talvez não tenha visto mas é que a forma que o preparador físico do Inter invadiu foi muito mais assintosa que a do Renato mas ninguém pode invadir o campo isso fique bem claro então a gente teve a expulsão a gente sabe que não vai repercutir em nada na conduta do Odair porque ele é um cara muito respeitoso ele esteve aqui na segunda-feira passada ele é um cara um cara fino na beirada do campo ali e a gente sabe que o próximo o Grenal ele está fora que é uma suspensão automática mesmo ele estendo essa questão isso realmente eu estava em dúvida mesmo o fato dele ter sido cristiano isso quem vai dizer é o tribunal de justiça mas a princípio geralmente é assim o treinador é expulso ele fica fora no próximo jogo mas a gente vai ver como é que vai se comportar essa semana no caso então ficariam os dois fora do próximo jogo tanto o Cristiano quanto o Odair mas isso eu estou dizendo pelas outras competições não sei como é que é a fundo no campeonato gaúcho da primeira divisão perfeito tem um recado aqui para o Porcelis deixa eu ler aqui porque é do torcedor símbolo do São José o Nilo Vargas ele manda um abraço especial para o Porcelis e parabéns pela classificação parabéns ao programa e a todos os participantes do TVE Esportes ele diz que vai estar acompanhando o time em Veranópolis vai a Veranópolis para o primeiro jogo e também depois no estádio Passo da Areia está aí o abraço do Nilo que bom ter esses torcedores eu sei quem é torcedor símbolo está sempre lá na tela nos apoiando e nos segue em todos os cantos um grande abraço para ele se der tudo certo em Veranópolis e depois na semifinal de novo eu acho uma coisa curiosa Porcelis em relação a torcida do São José é claro que a gente não tem como comparar com torcida de Grêmio e Inter em termos de número enfim de grandeza também dos clubes mas tem muito torcedor que é super fiel do São José é bacana de ver isso até eu mesmo não tinha essa noção agora jogando ali nós acompanhamos mesmo na torcida às vezes eles nos seguem tem dois, três nos jogos do interior tu vê que são as pessoas que estão sempre seguindo e o pessoal não gosta de ter aquele segundo clube como é de costume então eles são do São José mesmo brigam e estão sempre ali em todos os jogos e isso é legal uma cultura nossa ali da Zona Norte que eles chamam que é o clube da Zona Norte que eles não gostam de se ter comparado com a dupla Grenal então é legal e isso também ajuda ali dentro de campo Porcelis eu queria que tu contasse um pouco pra nós das tuas várias experiências no futebol porque tu jogou em lugares bem curiosos digamos assim claro Portugal os Emirados Árabes que enfim é um grande centro aí já do futebol mas tu jogou também na Suécia e na Polônia além do Brasil e em outros clubes que tu passaste como é que foi essa experiência aí ao redor do mundo é o Fabrício é meu conhecido por já ter pitado muitos jogos meus na base do Inter aqui até no Inter B e depois disso o cara metia gols muitos gols e acabei logo que acabou a minha idade de júnior aqui no Inter eu acabei saindo direto do Inter pra Suécia pro Helsingborg onde eu fiquei cerca de um ano e meio na Suécia que é uma cultura totalmente diferente bem diferente um futebol diferente mas encontrei lá um clube muito bom que na época jogava a Liga Europa tive a experiência de jogar lá do Larsson Henrique Larsson que foi um grande jogador de Barcelona de Manchester de Celtic depois disso tive seis anos em Portugal que foi onde eu me destaquei mais e acabei fazendo muitos gols e joguei durante seis anos em Portugal fui pra Polônia um ano com um treinador português que acabou me levando e agora os últimos seis meses antes de estar aqui no São José eu estive nos Emirados então eu estive nove anos fora do Brasil depois que acabei a minha idade de júnior minha formação de categoria de base no Inter e rodei um pouco o mundo e agora estou aí de volta na minha cidade sou de Porto Alegre por isso também que a minha escolha de estar no Zequinha depois de nove anos perto da minha família dos meus pais de todo mundo e vamos ver agora o que vai acontecer depois do Gauchão com certeza vai aparecer uma coisa boa e talvez continue no Brasil que bacana em 2016 teve um fato muito bacana também na tua carreira que foi um golaço que tu fez jogando em Portugal inclusive foi um dos gols selecionados ao Prêmio Puskas como é que foi essa história conta para o nome melhor por favor isso eu jogava no União da Madeira que é o clube da terra do Cristiano Ronaldo que até o patrocínio do clube é do museu do Cristiano Ronaldo eu acabei fazendo um gol dois, três passos à frente do meio campo que foi um gol que acho que a gente tem o gol aí se a gente puder passar que foi o nosso editor que foi o gol que chamou a atenção e eu na leitura ali durante o jogo eu já tinha sempre quando eu Jesus do meio da rua viu só Zé Linho que golaço hein sempre porceles deve ter assim o percentual acho que setenta por cento dos teus gols são de cabeça hein porceles isso é lenda do futebol você trabalha só faz gol de cabeça mas quando a gente faz um gol do meio campo assim o pessoal até acha estranho mas eu tenho eu tenho eu tenho essa fiz 31 agora em janeiro tá um guri ainda depois o Zé Roberto 31 é categoria de base eu tenho essa mania de quando entrar em campo sempre dar aquela olhada pro goleiro pra ver e esse goleiro me chamou a atenção que era um goleiro que não era português se não me engano era de outro país e ele estava sempre adiantado sempre adiantado e tava um jogo truncado e eu pensei a primeira que vinha eu vou testar ele e acabou eu acabei fazendo um golaço no meio campo parabéns e foi assunto no mundo inteiro né foi lá em Portugal foi um dos gols selecionados pra ser enviado pra concorrer o prêmio pro Uscars do ano né então foi uma coisa que chamou bastante atenção até pro seu clube da terra do Cristiano Ronaldo também tem aquela coisa né então foi um belo gol e que marcou também minha carreira e vai ficar de história né aí tá o vídeo e não dá pra pagar mais é verdade um golaço realmente como a gente pôde conferir bom mas além do Grenal que a gente obviamente falou bastante vai falar ainda porque tem mais dois pela frente a gente teve também outros cinco jogos por essa primeira fase aí do Gauchão em Gravataí o Cruzeiro precisava vencer pra se livrar do rebaixamento mas tomou um gol do Caxias e acabou caindo pra divisão de acesso como a gente mostrou aqui tirando inclusive a camisa do nosso cenário a mesma coisa aconteceu em Rio Grande onde o São Paulo perdeu pro Chavante e aí também vai disputar a divisão intermediária do Gauchão já o Novo Hamburgo arrancou um empate em Santa Cruz do Sul e segue na elite do estadual vamos ver então como é que foram esses jogos olho na tela olho nos gols aos 28 minutos do segundo tempo gol do Caxias Natan passou pela marcação escapou de uma falta e passou para Daniel Cruz que entrou livre para tocar para o fundo da rede 1 a 0 Caxias a vitória do Caxias acabou determinando o rebaixamento do Cruzeiro aos 35 minutos o gol Chavante na cobrança de escanteio pelo lado direito a bola circula toda a zaga rubro verde o zagueiro Chavante Everton escora de cabeça Souza chuta mascado e a bola sobra para o capitão Leandro Leite abrir o placar no estádio Aldo Rapuso já que faltava qualidade o São Paulo contou com a sorte o gol foi tão esquisito que pegou nosso cinegrafista de surpresa a bola bateu no Rafael Pilões e entrou aos 42 minutos Alisson fez boa jogada e invadiu a área e chutou na saída do goleiro Nicolas final de jogo no estádio Aldo Rapuso São Paulo rebaixado 1 Brasil campeão do interior 2 fim o drama do Esporte Clube Novo Hamburgo no campeonato Gaúcho 2018 após empate 1x1 ontem em Santa Cruz do Sul com a Avenida e combinado também com a derrota do Cruzeiro o Novo Hamburgo permanece na primeira divisão Felizmente a gente vai ficar sem os gols de São José e São Luís e também do Compacto do Juventude pelo menos estamos aqui com o Porceles do São José que pode nos dar já falou um pouquinho dessa classificação mas como é que foi o jogo de ontem em si jogo difícil na verdade foi uma rodada eletrizante Porceles porque todos os jogos valiam alguma coisa então eu imagino que vocês estavam em campo mas também de olho tentando de alguma forma conseguir informações do que estava acontecendo nos outros jogos com certeza nós estávamos dentro de campo e um resultado negativo nos tirava dos oito primeiros e um empate e uma vitória nos colocava entre os quatro então a gente estava sempre ali preocupado com o que estava acontecendo nos outros jogos e nós enfrentamos uma grande equipe que é do São Luís uma equipe bem organizada até não tinha visto nenhum jogo deles antes e surpreendeu porque nós saímos perdendo logo no início do primeiro tempo conseguimos o empate numa bola parada e o jogo foi indo porque o empate também se alguém tivesse tomado o gol dos dois correria o risco de cair fora então o jogo foi desenrolando para o empate até que quase no último minuto do jogo nós fizemos o gol olímpico então que nos colocou no quarto lugar outra vez e acabou nos dando a oportunidade de enfrentar o Veranópolis agora na próxima fase senão sem esse gol nós pegaremos o Inter então foi um gol que nos deixou um pouco mais aliviado para o próximo confronto fez toda a diferença sem dúvida nenhuma agora eu quero saber do Zelinho teve uma notícia essa é a minha dúvida é uma notícia boa ou uma notícia ruim ruim já sabe o que eu vou dizer o Tite convocou o Jeromel e agora Zelinho eu sinceramente achei muito estranho isso porque eu me dou com o Tite não é de hoje e conversando informalmente com ele antes de pensar que o Jeromel o campeonato do jogo ele meteu chance ele me disse assim às vezes categoricamente jogadores dos clubes que estiverem em finais de campeonato seja eles a grandeza que for eu não vou evitar de convocar eu não entendi porque ele convocou o Jeromel já na fase mais importante não entendi sinceramente eu acho que o Jeromel ele é muito bom e merece já demonstrou que eu inclusive fui um crítico do Jeromel pedi desculpa de pessoalmente porque a primeira entrevista que eu dei numa rádio com relação a Jeromel eu conversei com um jornalista aí e perguntei o Jeromel é bueno mais ou menos tá aí na bola alta malo muito malo e assim eu critiquei depois eu encontrei com ele num restaurante olha tu não me conhece mas eu sou o zero do Grêmio então queria me desculpar porque eu disse que tu não jogava nada que é ruim quem não conhece nada sou eu de futebol então me desculpei e ficou na boa mas eu acho que o Grêmio foi prejudicado com essa saída dele sem menos preso nos reserva imediato mas eu acho que é um craque ali o que ele faz não é incrível o Jeromel hoje em dia o nível de atuação dele o nível de regularidade das atuações dele chama muito a atenção em termos de merecimento eu acho que ninguém é contra a convocação do Jeromel o fato é que realmente vai prejudicar o Grêmio porque o Jeromel joga no domingo esse primeiro Grenal lá na arena mas aí já na quarta-feira ele se apresenta a seleção fica de fora então do segundo Grenal o Grenal decisivo fica de fora também se o Grêmio passar das semifinais do Galchão e aí se o Grêmio chegar a final ele jogaria apenas a final do Galchão então embora tenha aí o Bressan que deve ser o seu substituto sem dúvida nenhuma é uma perda grande para o Grêmio o Bressan é da maior confiança do Renato sem dúvida mas não dá para não dá para comparar pois é não até porque o Jeromel vem jogando é só isso que ele podia chegar na quinta-feira não mudava nada pois é a princípio a apresentação é na quarta-feira o Jeromel vai jogar então os dois amistosos da seleção brasileira contra a Rússia vai jogar não vai estar convocado pode ser que entre pode ser que não entre mas aí para os dois amistosos diante da Rússia e da Alemanha que acontecerão nos dias 23 e no dia 27 de março voltando a falar do Grenal especificamente Fabrício tem perguntas aqui para ti dos nossos telespectadores o Luiz Fernando de Alvorada ele quer saber se não foi pênalti no Roger não aquele lance ali a bola passa muito longe do alcance do Roger e ele está vendo que a jogada já está sendo definida e ele tenta de alguma forma ludibriar a arbitragem então não foi pênalti não foi pênalti tem uma outra pergunta aqui um outro recadinho para ti do Tião de Porto Alegre ele pergunta se pode dizer que o melhor trio de arbitragem era Fabrício Cordeiro e José Franco nas bandeirinhas deve ser teu amigo esse né esse Tião cara suspeito olha esse trio aí era bom deixou saudade abraço pro Tião bacana tá dito aí Zé Linho Grêmio campeão da Copa do Brasil tricampeão da América campeão da Recopa tá faltando aquele gostinho do gauchão ou tu já tá tranquilo já tá satisfeito com o que ganhou recentemente eu tenho discutido aspas várias vezes que pra mim o Grêmio campeão gaúcho a festa vai ser igual com o campeão da América campeão brasileiro campeão da Recopa não sei o que vai ter festa na Guete vai ter carreata em Bagé Dão Pedrito Lagoa Vermelha é a mesma coisa tu não pode menosprezar o campeonato por menor que ele seja uma equipe com o Grêmio Internacional um clube da grandeza dele tem que encarar as competições que disputam pelo menos com honra vou buscar um resultado quero ser campeão não custa nada se vai ser ou não vai ser é aleatório mas não pode menosprezar o campeonato eu sempre fui crítico quando há um menosprezo tem que jogar pra ganhar e o meu sonho é ser campeão da Ux vou vibrar tanto quanto o Grêmio ganhou a Copa do Brasil Copa do Mundo tem o fato também que faz tempo que o Grêmio não ganha o gauchão eu não sou tão moço assim o Fabrício conheci o Grêmio no Ipa ganhou tudo junto com meus filhos o Márcio também levei pro Ipa e ganharam tudo também e que iniciaram na arbitragem eu chamei o Fernando já que tem dois Grêmio muito bons aí é mesmo então é o padrinho do Fabrício eu não sei eu não lembro eu pegava cada arronha nesse interior podia me apadrinhar melhor Zé Linho o talento é dele e do Márcio não tem nada a ver vai lá e resolve a bronca eu só vi o seguinte olha que os Grêmio são muito bons tem que dar uma oportunidade maior então eles realmente demonstraram que não foi em vão que eu recomendei aspas eles já tinham ido lá quando eu só reforcei tem uma grande carreira o Fabrício e agora está com uma grande carreira também como comentarista de arbitragem na Rádio Guaíba e nosso parceiro aqui sempre que possível também no TVA Esportes meninos como sempre passa muito rápido já acabou o nosso programa de hoje eu quero agradecer demais a presença de vocês começando pelo Porcelis Porcelis obrigada pela presença parabéns aí pelo sucesso pela classificação do São José e uma boa sorte aí na próxima etapa eu que agradeço e já que o Rojas saiu acho que a gente podia combinar aqui uma final de São José e Grêmio com o Fabrício comentando na televisão na rádio na rádio fica marcado se tiver aqui esse confronto realmente Grêmio e São José a gente convida o Fabrício convida o Porcelis e convida o Zé Linho também a gente repete então esse trio aí meu sonho é chegar na final não sei se você é não interessa o adversário também né não interessa o adversário Fabrício muito obrigada pela sua presença valeu Cris e o mais legal é que mais uma vez a gente vai ter um time menor na final é verdade tendo esses grenais aí agora de domingo e quarta e já que o próximo passo é o Grenal que possa ser um Grenal de paz sempre respeitando sexo religião cor o jogo é dentro do campo lá fora é a paz todo mundo se respeitando e que os árbitros possam estar em noites ou tardes iluminadas isso aí perfeito muito bom esse recado importante né paz nos estádios respeito com as mulheres com os homens com todo mundo Zé Linho muito obrigada pela tua presença foi um prazer prazer foi muito bom em ótima companhia eu vi esse menino aí que tem corrida podia estar jogando quem sabe até num clube maior pois é com esse golaço aí que a gente viu e o Fabrício um guri que eu aprecio de longa data então eu fiquei muito feliz de estar aqui presente com você nós que ficamos felizes com a presença de vocês muito obrigada meu diretor temos os ganhadores das camisas do Grêmio e do Inter podemos passar os nomes ou a gente vai entrar em contato com eles tá então nós vamos entrar em contato com os ganhadores foram muitas ligações e aí teve a questão de confirmar quem realmente é sócio quem não é mas vai ficar esse suspense aí e a gente liga então pros ganhadores chegou já ah viu só o programa ao vivo é bom por isso vamos lá então vamos de novo Charles Charles Vargas Teixeira é o campeão do Grêmio e do Inter é o Colorado que vai ganhar a camisa então oficial do Inter do Cláudio Vink a gente liga pra combinar certinho e o gremista quem é? Roberto de Oliveira Basotto também é o campeão do Grêmio a gente também vai entrar em contato com ele porque o Zé Linho prometeu aqui essa camisa nós vamos fazer esse meio de campo conversar com o pessoal do marketing o Beto Carvalho é muito gente fina nosso amigo nosso parceiro não precisa ficar nervoso fica tranquilo que vai chegar a gente liga então pros ganhadores pra combinar essa entrega pessoal muito obrigada pela presença dos meninos e obrigada também a você aí do outro lado da telinha que nos acompanhou segunda que vem tem mais TVA Esporte sempre às sete e meia da noite aqui na TVA muito obrigada pela participação também de vocês e pela audiência beijo Música Música Só um jornal que traz cultura no nome pode ir além da notícia. Jornal da Cultura De segunda a sexta, 9h15 da noite, aqui na TVE. Música Música